Bom dia! Bem-vindos a Prezados Comilões. Hoje estamos com o Manão, Matheus e o nosso querido lavador de pratos, Rômulo. Hoje a gente vai preparar broa de milho e vamos conversar um pouquinho sobre a evolução da conservação dos alimentos. O seguinte são 250 gramas de farinha de trigo especial, 250 gramas de fubá, 250 gramas de açúcar refinado, 3 colheres de sopa de leite de coco, 2 ovos inteiros. 1 colher de chá de erva doce, 1 colher de sopa de fermento em pó, 250 gramas de margarina. Aqui nós colocamos todos os ingredientes secos e é para misturar eles. um pouco de coco para dar um pouco de gosto. Um pouco de sabor. Eu estou fedendo. Você sabia que foram os portugueses que trouxeram a broa para o Brasil? É, eu subi porque o milho não é brasileiro não. Exato. Mas os índios geralmente, assim, quando chegaram os portugueses, eles não gostavam de nada do que eles faziam. Pelo que eu sei, eles não gostavam de nada, mas aos poucos eles foram se acostumando com o presunto, o arroz, o vinho, cada vez eles comiam mais. Mas, bom... Sabia que foi o escrivão da frota do Cabral que descobriu os palmitos que são típicos brasileiros? Eu só vi que no início do século 19 as pessoas tinham muita dificuldade em conservar os alimentos. e que até teve meio que uma crise por causa disso, as cidades não conseguiam crescer. Você imagina como eles conservaram a comida para chegar até aqui? Ah, sei lá, eu acho que eles não conservavam muito. Não, eles usavam sal, mel, vinagre ou alguma coisa do estilo. Que legal, eu não sabia disso não. Sim. Os índios, por exemplo, as carnes, eles assavam e conservavam em uma calda de pimenta. Misturar textura, misturando todos os alimentos, a gente vai começar a fazer isso aqui que eu estou fazendo. Sovar. Isso aí. Vai ficar muito gostoso, com certeza. Agora, a gente já colocou o forno para pré-aquecer. Está em forno médio, mais ou menos. E a gente está preparando as bolinhas para poder assar. E lembrem de colocar... Juntar assadeira. Aham. Com manteiga ou a mesma macarina, né? Então, a gente vai fazer bolinhas, tá? E vai achatar elas de leve, não muito. Para ficar um biscoitinho. E deixar elas com 5 centímetros de distância, porque elas achatam um pouco e se esparram pelo chão. Quando... Isso não é batata. Pô. O que fez a grande diferença hoje em dia, no caso, na conservação dos alimentos foram a quantidade de agrotóxicos e de conservantes que a gente utiliza, né? De químicos. É. Pode até ser bom para conservar as coisas, mas não é nada bom para a nossa saúde. Exato. Porque, na verdade, o processo de industrialização começou, por exemplo, com os enlatados. Aí, depois veio as... Conce... É! Colocar durante 25 minutos no forno, com uma caminhadinha em uma temperatura média. E aí vão nossas bolinhas. Se cozinhar bonitinhamente. A maioria das pessoas acha que antigamente a feijoada era consumida somente por escravos. Bem, no princípio era mesmo, mas logo, até os nobres degustavam esse prato. E ao contrário do que muitos pensam, os escravos se alimentavam muito bem, pois precisavam continuar fortes para trabalhar. Esse é o resultado da nossa tentativa de cozinhar brua de milho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E qualquer coisinha vocês podem deixar nos comentários. Se vocês gostaram, dê like. Não vai dar certo isso. O que são? 250 gramas de farinha de trigo especial. 250 gramas de fubá. 250 gramas de... De açúcar anião. De açúcar anião. É refinado. Refinado, é isso aí? Dois ovos inteiros. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri